Fala galera, Marcos, nada e beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, olha só, tava aqui farmando, né? Já consegui um pouquinho de minério, né, tropa? E já vamos também procurar uma base pra raidar, né, galera, tá? Eu sempre que eu farmar, galera, aqui perto da... da onde eu vou fazer a minha base, tá? Tô esperando a base ali cair, decay, tropa. Eu fui lá pra olhar, ver se a base tinha caído já. Eu já tinha deixado duas picaretas elétricas lá, tá, tropa? Então, toda vez que eu vou lá pra olhar se a base tá em decay, eu já venho de lá aqui de a pé farmando, tá? Vou deixar a roupa de frio lá e também duas Jack Remy, tá? Eu acho que é Jack Remy não que chama esse negócio aqui. É picareta elétrica. Bom, tem uma base gigantesca ali, galera, onde eu acabei de mostrar pra vocês ali. Onde é aquelas lojas. Vou tentar raidar elas também, tá, galera? Ali, aquela base ali, ó. Deixa eu marcar aqui onde tá a minha base, galera, porque senão eu não posso desviar do caminho aqui, não. Tem uns caras que ficam ali na frente esperando. Se você estiver dentro da trade zone aqui ainda, se o cara te matar, o cara não consegue pegar o loot, né? Só você que consegue pegar. Agora, se você estiver fora da zona, segura o tropa, aí não tem jeito. Aí o cara te mata, só espera um pouquinho o tempo acabar e aí acaba pegando o seu loot, tá? Galera, tem um carinha aqui do lado da trade zone, ó, que tá fazendo a base ali, ó. Eu vou lá na base buscar umas bombas, eu vou raidar ele, tropa. Aí, galera, vou ali fazer uma visitinha pro Platinovski. Tô levando até a porta já aqui, galera. Tô levando uma C4 e uma... É, duas C4 e uma AK-47 com munição explosiva, tropa. Ali, ó. Aquela base ali, tropa. Ó, parece que o cara tá ali construindo. Ah, vai tomar o raid online. Ah, ele tá construindo, ele tá online, ó. Desgramado. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, já que eu vou raidar online, então eu vou fazer um jarvan ali e colocar rastreador. Lá na base rapidinho. Vou fazer um jarvanzinho ali rápido, galera. E já tem uma olhada aqui como é que eu vou raidar a base. Aí, tropa, já fiz aqui o meu jarvan, falta só upar agora. Já trouxe o metal aqui pra poder upar e já vou colocar também o rastreador, tá, tropa? Na verdade, o rastreador eu já coloquei ali, né? Falta só trazer a bateria. Vou pegar o paloxo daqui tudo. O pertinho é bobo, viu? Em vez de ter raidar isso aqui, ele tem bomba, galera. Ele tem bomba que eu vi ele raidando ali antes. Só espero que ele tenha bastante loot, né? Espero que compense o raid. Ultimamente esse servidor aqui, galera, os caras tão bem preguiçosos, viu? Ah, filho da mãe, eu quebrei meu rastreador, galera. Tinha uma... Ele tava em cima da escada, o rastreador, eu tirei a escada, esqueci. Acabei quebrando o rastreador. Bom, eu vou lá buscar o... As bombas, galera, rápido. Oxê! E esse doido aí que eu ia na minha base? Latim! Tá curioso, viu, meu filho? Você some daí. Vou fazer uma... Vou fazer uma pegadinha com esses caras aí, galera. Toda hora tem alguém aqui vindo de ele na minha base, dá uma olhada. Eu vou colocar aqueles anti-aéreos, galera, escondidos. Ali dentro do muro. Não é que os caras fazerem isso daí, ó. Ela é só uma. E tá indo embora, filho da manha. Bom, galera, eu já trouxe umas escadas aqui. Vim aqui rapidinho, vou dar uma olhada pra onde eu vou começar a raidar a base. O cara tá online. Já upou aqui pra ferro também. Mas a fundação não é tão alta, galera. Então não adianta eu raidar a fundação que tá de pedra. Porque eu não consigo passar por baixo da fundação, tá? Então pra mim meio que não compensa. Olha, aqui eu consigo pular igual. Vai dar uma vez. Vou tentar atacar. Pega fogo. Depois que eu desci, o trem vai jogar fogo, ó. Vê se não tem nada aqui pra peça, alguma coisa, né, galera. Tem uma flor também, tá pro lado de fora. Será que tem alguma coisa aqui? Opa! Meu amigo! Um K e isso de sufuro já, galera. Olha, mais um K. Dois K e duzentos. Mais um K. Meu pai amado. Platina, pelo amor de Deus, não me faz um trem desse, Platinovski. E cadê o cara? Tava aqui, tropa. Só que ele saiu pra farmar. Mas vai dar tempo de eu passar aqui, galera, ó. Quer ver? Aí, ó. Aí, acelera, acelera. Aí, deu tempo. Só deu uma queimadinha na bundinha, né, mas conseguimos passar. Olha aí, galera. Platina já apagou o raid antes da gente começar. Bom, tropa. Eu vim aqui pra raidar. Coloquei o rastrador ali. Tô esperando ver se o Platina aparece. Já deu uns tiros aqui, mas até agora nada, tropa. Não sei se ele tá farmando, alguma coisa. Mas não apareceu aqui até agora, galera. O Zendro me fez eu colocar o Jarvan ali com o rastrador só pra poder raidar online. E o cara não tá aqui. A não ser que ele viu o Jarvan, né, galera. Viu que ia tomar raid e aí ele acabou ficando off, né. Aí, a vez que o outro segredo jogou o loot de fora, alguma coisa. Ó, beleza. Agora vamos terminar de quebrar na munição. Caraca, velho. Quantas balas pra quebrar ainda? Nossa, vai uns três pentes, tropa. Os caras atirando no tanque ali no aeroporto. Acho que os caras tão fazendo tanque, tropa. De bazuca. Beleza, quebrou-se. Ih, galera. Não tem nada aqui não, meu Deus do céu. Olha, o gabinete já tá adiante aqui, ó. Pode ser aqui pela porta. Meu Deus do céu. Deveio ter ido pela porta, tropa. Será que essas bases pequenas, galera, sempre compensam pela porta? Mas eu jurava que esse cara tinha a porta blindada por dentro, tropa. O que eu mais tô vendo aqui no servidor, essas bases pequenininhas, os caras colocam uma porta de ferro na frente, ou uma porta de madeira, e aí a próxima porta ele coloca de metal de alta, galera. Uma porta blindada, né? Opa! Olha aqui, ó, ferro. Se o cara guarda até pedra de farmar, meu Deus do céu, pra que isso, Platinho? Você vai fazer o que com isso, meu Deus do céu? Toda vez que você morre, você nasce com um treco desse. Colocá-lo aqui, ó. Já upar logo aqui também, ó. Esqueci de trazer o ferro, ainda bom. Ainda bem que tem aqui, né? O que você tem na mochila, Platinho? Tão cheio a mochila, meu Deus do céu. Colocar o gabinéis. Pronto, já vou colocar o cadeadinho também. Ó, pedra, ferro. Ó, o que mais tem no gabinete é pedra. Platinho não gosta de formar pedra, coitadinho. Ih, tá tudo com cadeado, ó. Vou ter que quebrar isso aqui. Queria uma picareta. Vou quebrar uma picareta. Tinha uma picareta bem aqui, tropa. Vou colocar um baúzinho aqui pra colocar as coisas. Ainda mais que eu vou trancar a porta, né? Acho que não vou conseguir por causa do platinho que tá ali, tropa. Não, Platinho, sai daí, vai. Deixa eu dar uma olhada na mochila dele. A picareta que eu vou matar aí com essa própria picareta. Ah, dá pra quebrar o baú também com a picareta, né, tropa. Vem aqui pra minha roupa aqui também. Pronto, quebramos. Deixa eu matar logo os baixos aqui, galera. Porque senão eu não vou conseguir colocar o baú aqui, ó. Queria colocar aqui, assim, ó. Eu vou colocar mais duas portas aqui depois, tropa. Beleza, morreu com a bosta. Ah, não dá, ó. Eu acho que é por causa da cama, será? Ah, não. Tem as fogueirinhas ali, galera, ó. Não tinha visto. Aqui, assim, ó. Aqui tá bom. Só pra mim tirar os luxos do baú lá, galera. Dá uma separada mais ou menos aqui. Ó, tem bastante coisa pra triturar também. Meu, pai. É só lixaiada. Por que que esse cara guarda isso, meu Deus? Ué, lareira, água. Pra que guardar isso? Meu, pai. Bom, pelo menos, corda tem bastante. Deixa eu pegar esse lixo do drapnit logo. Não sei quanto tempo demora pra sumir. Mas se eu ficar aqui demorando, galera, o capai eu esqueço, né? Aí deixa o lixo no chão. E esse metal de alta e ferro aqui eu tô precisando, tropa. Agora até pedra eu vou precisar, né, galera? Que eu vou fazer a base lá da caverna. Só tô... Como eu raidei a base da caverna, galera, eu tenho que esperar ela cair decay, tá? Assim que ela cair decay, eu já vou correr lá e fazer a minha base lá na caverna, galera. Minha primeira base da caverna, né? E esse lixo do que tem? A picareta já quebrou também. Mas só porcaria, meu pai amado. Esses caras não farmam, galera. Que que esses caras tem que não farmam aí, galera? Deu uma separada no loot aqui, tá? Coloquei mais duas portas pra... Pra colocar o plástico novas que entrar ali, né, galera? Aí não tem mais o que fazer aqui na base. Ó, o gabinete eu coloquei no lugar errado, ficou pro lado de cá. Deixa eu só tirar tudo daqui. Vou deixar a base cair decay, então não vai fazer muita diferença, não. Mesmo que ele quebra de novo o gabinete, ele não vai poder fazer nada aqui na base. Vai ter que raidar as portas, então não vai dar na mesma. Bom, mas daqui eu já dei uma separada no loot que eu vou levar pra base, tá, galera? O resto eu joguei tudo fora já. Peguei algumas coisas também que eu vou triturar. Aí, aqui tá o loot, ó. Tinha até uma C4 aqui, galera, ó. Tinha uma bomba óleo e uma C4. Já perdeu tudo, né, bem? Tinha uma... Essa... Esqueci o nome dessa arma aqui, galera. Parecido com a LR-300 e também com a Sniper, né? Combustivo também tinha. Atomos, que essa Atomos que era... Ó, o negocinho chamado Drot também que eu não tinha visto. As granadas de feijão pra fazer bomba óleo. Vou colocar essa caixa logo aqui, galera. Vou poder pegar o loot mais importante e levar pra base logo. E agora o resto lá deixa cair decay, né, galera? O Jarvan com o raçador eu vou deixar lá, galera. Como eu tranquei a base, sempre quando os caras veem esse Jarvan com o raçador, essas coisas assim, os caras vêm correndo, raida o raçador e raida a base que você quer raidar, galera. Às vezes o cara raida até o seu Jarvan, né? Imagina que você tenha o loot de raide lá no Jarvan. Então eu vou deixar aquilo lá. Como tem muita peça na base, galera, eu deixo as peças pra comprar raçador, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou deixar aquele Jarvan lá de propósito pros caras raidarem, galera. Que daí os caras vão tomar aquele famoso prejuízo, né? Bom, galera, e falando em prejuízo, eu tava aqui triturando as coisas, ó. Porque eu tinha feito o cartão azul e o verde aqui. Tava aqui triturando as coisas e o cara veio e me matou, galera, com uma crossbow, né? Uma crossbow. E aí eu peguei e voltei aqui, galera. Fui lá na base rapidinho, voltei e busquei uma arma. E agora eu vou ficar aqui, galera, esperando. Nem que eu fique aqui dois anos, tropa, mas aquele cara, filha da mãe, ele vai voltar aqui, tropa. E eu vou ficar aqui até ele voltar. Porque ele é o único que tá fazendo cartão aqui também, galera. Acho que só tem eu e ele fazendo cartão. Ó, galera, falando do cara, o cara apareceu, ó. Tá triturando as coisas, ó. Isso, abre a porta, vai. Tô presa! Pô, robô bosta. Aí, eu sou infilizardo. Você não gosta de pegar os outros pelas costas? É que agora eu tava falando pra ele. Hey, man! Hey, man! Que foi o que ele me falou quando eu... Que ele me matou, né, tropa? Só que eu tava pelado, né, galera? Tava só triturando as coisas. Eu nunca venho com nada de arma, essas coisas, né? Pra isso eu fiz o cartão azul aqui, galera. Tem os guardinhas aqui dentro. Eu fiz o cartão azul com uma espada, galera. Uma espada acondicionada. Não é pra atinar, mas que... Ah, cabecinha, ó. Tome. Morreu com a própria arma pra largar de ser besta. Se tivesse ficado quieto, eu tinha ficado quieto. Eu tinha aceitado que tinha perdido, mas já ficou zoando. Tomou o famoso, né, Ben? Se lascou. Saiu no prejuízo. Recuperei meu luxo e todo o luxo dele ainda por cima. Nunca fique zoando o Alfa, Ben. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu.